Eu sou o Luiz e vou te passar uma série de dicas para que você melhore a sua habilidade ao pilotar. Vamos começar essa série de dicas pelo princípio, subir na motocicleta. Desde criança eu aprendi que você monta na motocicleta como você monta no cavalo, pelo lado esquerdo. Mas vamos mudar um pouquinho isso? Não existe certo e errado. Quer continuar do jeito que está? Está tudo ok. Tudo que eu vou ensinar é para tentar te ajudar. Não é nada para, ah, essa é a maneira correta. Não, mas se você montar na moto pelo lado direito, pode te ajudar em muitas coisas. Por exemplo, no caso da minha motocicleta, que eu tenho esse apoio para o piloto, é muito chato, muito difícil até, para eu subir pelo lado esquerdo. Vou te mostrar. Eu vou tentar subir por aqui, olha a minha dificuldade, já pela altura da moto, está certo. Porque, ah, você vai falar para mim, ah, esse impulso, ele é dobrável, ele vai te ajudar a subir. Tudo bem. Mesmo assim, eu tenho o Dureback. Olha aqui, onde está meu pé? Está vendo? Tem muita elasticidade para eu poder subir. Já vi várias pessoas, tá? Fazerem isso com o pé, para eu poder subir na moto. É complicado. Você pode ter uma lesão. Você vai ver como é fácil subir pelo lado direito. Você vê? A moto já está com o idão virada para a esquerda. Está no descanso. Subiu, segura aqui no freio, para que a moto não se desloque para frente e para trás. Colocou seu pé na pedaleira, ou no caso da minha moto, uma plataforma. Colocou o pé direito. Se quiser segurar no freio, é até melhor. Fica em pé. Você que está em pé, olha como fica baixo. Estou subindo a moto. Muito fácil. Passa aí o pé no carro. Pronto. Estou voltado. Viu como é fácil? Vou te mostrar agora como sair pelo lado direito. A mesma coisa. É muito mais fácil do que tentar sair aqui pelo lado esquerdo, olha. Eu acerto o forjo da minha moto. Vários amigos estragam, ficam com marcados e reclamam com a marca de bota. Sem contar que você não consegue sair se tiver alguém na sua garupa. Saindo pelo lado direito, muito fácil, olha. Mesmo procedimento que eu utilizei para subir, eu vou utilizar para descer. Vou te dar a dica agora de como o garupa deve subir na moto, tá? Eu vou subir primeiro, depois minha esposa vai subir na garupa. Vocês vão ver. É o mesmo procedimento. Super simples. Como foi descer, você já abre para ela a pedaleira, a forma da sua moto. Segura no freio para que a moto não corra para frente e para trás. Pode subir. Da mesma maneira, vai colocar a mão direita no meu ombro direito. Vai colocar o pé direito na pedaleira ou plataforma e vai subir da mesma maneira. Viu como é simples? Muito fácil, né? Agora para ela sair, a mesma coisa. Viu como é fácil? Agora, mais uma vez, eu vou mostrar como que eu saio, caso o garupa não queira sair da moto. Ah, eu parei ali, vou comprar alguma coisa, vou comprar um refrigerante, uma água. E ela, ah, não quero sair da moto, quero ficar aqui na moto. Tudo bem, tranquilamente, você vai sair. Ela está na moto, coloca a moto no descanso, a moto já está aqui. Eu vou sair normalmente como se ela não estivesse na moto. Viu como é fácil? Você não acerta o garupa, não acerta o baú. Então, caso de policiais que andam com revólver, com outros equipamentos, com durazos, isso não atrapalha em nada para subir e descer. Tá? Vou subir novamente com ela na moto. Viu como é simples? Não acertei ela em nada.